Hoje, nós está aqui no Daterra, eu queria agradecer tudo aqui, eu queria agradecer por Deus que nós está aqui, né? Assim, eu adorei muito, eu gostei do passeio, aprendi novas coisas que eu não sabia e vou poder trazer para o mundo, para os meus filhos, ou se eu tiver, né? Porque Deus que sabe do futuro. Futuramente, talvez eu possa estar trabalhando no Daterra. Quero agradecer a cada uma das funções de vocês. Muito obrigada por esse passeio, aprendi muitas coisas e espero voltar aqui no Daterra. Muito obrigada por esse passeio ecológico, aprendi cada coisa que eu não sabia e futuramente eu posso estar dando aula sobre isso, de ciências ou qualquer outra coisa, sobre isso e pelo Daterra. Muito obrigada. Ei, tchau! E Deus abençoe vocês, cada um de vocês, a função de vocês. Muito obrigada. Eu e o Tião, nós, assim, nós fizemos algumas atividades, só que nós não temos tudo para expressar isso, porque o Daterra fez muita coisa aqui, a gente adorou aqui. E, assim, eu também tenho uma chance de trabalhar aqui, porque eu quero estudar muito. Assim, obrigado e agradeço. Esse dia aqui, eu gostei de tudo. Eu não achei nada chato, porque, tipo, a gente aprendeu um pouco da matéria, andou aqui e isso para mim foi muito legal. E eu queria agradecer a oportunidade de vocês para a gente vir aqui nesse lugar. E aí E aí Obrigado.